Eu disse, gritaria, eu troco, boto uma... Mutine, a avó Mutine, a família Mutine, e o Frank junto, a família Mutine, aí ó. Tá pronto o pinhão? Pode trazer o pinhão, pra ir pro YouTube com o pinhão e tudo. Isso, agora é o Bertinho o nome dela, né? Isso, 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 já traz o pãozinho aí, já vai pro YouTube, já vai pro YouTube com o pinhão e tudo, né, ó. Com o pinhão e tudo. É, é né, Bertinho? Capricha porque tu vai ser visto na Rede Globo lá, tudo lá, ó. Coisa linda aqui, ó, ó. Ó, manda um alô lá pro povo, ó. Ah, não, pra que cima? Pra Florianópolis, pra Florianópolis, né? Ah, que ele tem que esconder agora. É, não. Vou me esconder. Vou me esconder. É, não, esconder nada, isso aqui é pra... Ai, no meio da linha, coitada. É com aí que fica bonito. Essa aí é linha, é linha, é tudo. É, isso aqui é boa. Ai, senhoras e senhores. Vou fazer mais um café. Não, é o Zé que vai comer. Não, tem nada, não. Deixa eu ver se você tem que se mandar. Foi, Zé? É, bem fácil. Não, não, olha só. Um cafezinho aqui, ó. A fotinha tá aí, ó. É, fazia tempo. Tá tudo no mesmo lugar. Só trocaram o passo pela bananeira. Trocaram o passo pela bananeira, mas tá tudo no... Ali, aqui, aqui é a palmeira, lá pra trás também é a bananeira, tudo. Isso, isso mesmo. Lindo, lindo. É, e o Azelma também. É. A mesma, o Azelma mudou, não mudou nada. As coisas ficam tudo bonitas, às vezes vai envenecendo. É. Ai, ai, coisa... Não, não mudou. Meu�지. mandou, ó.